aquela controvérsia ou aquele debate que nós tivemos semana passada. Então, Marcelo, muito bom dia, a palavra é sua, conversa com os alunos um pouco sobre inovação e obrigações complexas quanto ao objeto, indivisíveis e solidárias. Bom dia, professor, bom dia a todos os alunos, todos me ouvem bem, está funcionando bem isso aqui hoje. Acho que sim, né? Bom dia, Eda, bom dia Henrique, Juliana, bom dia a todos. Bom, semana passada a gente começou essa discussão sobre a inovação parcial e aí a gente acabou vendo que a matéria era um pouco mais complexa do que o que a gente tinha preparado anteriormente, então a gente parou o ponto da aula, preparamos um material complementar, que eu acho que já foi para o Boodle, se não foi, vai hoje, e para tentar entender exatamente quais são todas as hipóteses de inovação em obrigação complexa. Basicamente, a gente tem três hipóteses que em cada uma delas tem o caso da pluralidade de devedores e pluralidade de credores. Na inovação de obrigação divisível, a gente tem o caso mais simples de todos, por quê? Porque nas divisíveis, o credor, quando há pluralidade de devedores, o credor só pode exigir a cota de cada um dos devedores, a cota que lhe cabe. Então ele pode, em contato direto com um desses devedores, conversar e, eventualmente, efetuar uma inovação. E essa inovação não afeta em nada os outros devedores. E a mesma coisa na pluralidade de credores. Deixa eu só fazer uma notinha, Marcelo. Fazer só uma notinha. Esse caso é simples, como eu já tinha dito na aula passada, porque se a obrigação é divisível, evidentemente, que como eu só posso exigir de cada um a sua parte, ou cada um só paga a sua parte, a relação entre os credores e o devedor, ou os devedores e o credor, são relações autônomas, completamente autônomas. Na lousa, eu faria aqueles desenhos sem nenhum tipo de estrangulamento. Logo, você tem razão que o acordo entre credores e devedor que gere a inovação, ou entre devedores e credor que gere a inovação, cada um tem autonomia para inovar, e isso não afeta a relação dos demais. Até aí está perfeito. Desculpa que a internet deu uma piscada aqui. Só para terminar, essa questão toda está no artigo 257 do Código Civil. No caso dos credores, para encerrar a controvérsia, o raciocínio é o mesmo, o devedor deve para diversos credores, mas deve uma obrigação, uma prestação divisível para cada um deles. Até aí estamos razoavelmente tranquilos. Quando vamos para a obrigação solidária, quando a pluralidade de devedores, se um deles, devedor, fizer uma inovação com o credor, a gente tem um problema. Por quê? Vamos lá. Eu e o professor Simão devemos para a Bruna, solidariamente, um valor. Se a Bruna não participa de eventual inovação que eu efetuo com o professor Simão, que eu contrato com o professor Simão, aliás, se o professor Simão, que é devedor junto comigo, não participa de uma inovação que eu efetuar com a Bruna, ele não pode sair prejudicado desse negócio. Então, ele fica exonerado da obrigação. Dá uma exoneração total da obrigação para ele, que é o que está escrito no artigo 365 do Código Civil. No caso de pluralidade de credores, ou seja, eu devo, Marcelo, para Simão e Bruna, se um dos credores me procurar e fizer um acordo comigo, vejam, a gente tem um meio, e ele pode exigir esse cumprimento, porque obrigação é solidária, a gente tem um, e o credor pode exigir obrigação por inteiro, nos termos do artigo 267, a inovação é um meio de cumprimento das obrigações. Então, a minha relação como devedor se extingue perante todos os credores. Se, eventualmente, esse acordo que o Simão fez é ruim para os outros co-credores, eles têm a relação interna entre eles para apurar eventual prejuízo. Beleza. Terminamos também a inovação de obrigação solidária. Nas obrigações indivisíveis, é o grande problema. E aqui, o problema é, até o Código Civil de 2002, não existia nenhuma regra. O Código Civil de 2002 trouxe o artigo 262, que diz, se um dos credores remitir, e aí o parágrafo único diz que também vale para inovar, a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas isso só poderá exigir descontada a cota do credor remitente. E aqui, o credor que teve a inovação. Então, se não houver solidariedade, mas houver uma obrigação indivisível, você vai poder cobrar desde que a cota seja descontada. Mas, mas, no caso de pluralidade de devedores, não há lei aplicável. E não havendo lei aplicável, a gente foi buscar a solução na doutrina. O Henrique me ajudou aqui, ele procurou no Orlando Gomes, eu procurei no Caio Mário, e a resposta dos dois é muito parecida, e aqui eu vou citar o texto. Se ela, a obrigação, é indivisível, o princípio não é o mesmo da solidariedade. Então, a lógica obrigacional que guia a indivisibilidade e a solidariedade não é a mesma. Mas, pela impossibilidade de prestação parcial de uma obrigação indivisível, a inovação beneficia e os demais devedores de uma solução que os exonera. Então, é uma solução que acaba emprestando a regra da solidariedade, exonerando os demais devedores de obrigação indivisível, por impossibilidade de pagar um objeto indivisível parcialmente. Então, a gente tentou organizar, fez essa tabela, e eu acho que eram essas considerações. Sim, sim, sim. Mas agora vamos, então, fazer um bullet point, tá? De cada uma das seis hipóteses. Então, nós vamos pensar divisível, indivisível e solidária, com pluralidade de credores ou de devedores, tá? Então, vamos fazer um bullet point de cada uma das seis hipóteses, tá bom? Eu vou ver se eu entendi bem o que você explicou e daí nós podemos passar para o próximo ponto da aula. Se a obrigação é divisível, o que vale para os credores vale para o devedor. É o 257. Portanto, a solução é idêntica. A novação parcial, quer seja por um dos credores com o devedor ou por um dos devedores com o credor, vai atingir só aquele que inovou e não piora, nem melhora, nem muda a situação dos demais, porque a obrigação é divisível. Perfeito, Marcelo? Perfeito, professor. Então, nessa primeira hipótese de obrigação divisível, essa eu já tinha deixado claro na aula passada. A extinção parcial por novação não atinge a posição dos demais devedores e dos demais credores. Tudo como o Dantes no quartel de Abrantes, a inovação só vai produzir efeitos para aquele credor ou aquele devedor que inovou. Os senhores entenderam essa primeira parte da obrigação divisível? Se entenderam, ponham sim, por favor. Nós temos um segundo problema. Obrigado, meninos. Obrigado, meninas. O segundo problema é a solidariedade. E na solidariedade nós temos duas hipóteses. Com mais de um credor ou com mais de um devedor. Nós não temos regra expressa da novação na solidariedade passiva. Não temos. Nós temos da remissão, que é o 272. Que é o 27... Oh, meu Deus. Acabei de ver o artigo. Nós temos da remissão, mas nós não temos da inovação. É o artigo 277, que cuida da remissão. Mas nós não temos da inovação. Então, Marcelo, diz o seguinte, inovação em obrigação solidária com solidariedade passiva, a inovação entre um dos devedores e o credor não pode piorar a situação dos demais. Então, a inovação vai extinguir e eu aplico o 365. É isso que você disse, né, Marcelo? É o 365 que você citou, né? Isso, perfeito. Então, solidariedade passiva. O acordo de um dos devedores com o credor extingue a obrigação para ele e para os demais. E eu estou de acordo, mesmo porque pode haver pagamento por um só dos devedores extinguindo a obrigação para todos. Então, aí, nesse momento, a inovação entre um dos devedores solidários e o credor extingue a obrigação para todos. Agora, se for inovação, Marcelo, entre um dos credores solidários e o devedor, qual é o efeito mesmo que eu já não lembro do que você disse agora há pouco? Como cada um dos credores pode exigir por inteiro, o devedor paga por inteiro. Então, a inovação não é, ela se dá por inteiro. Então, ele fica totalmente exonerado. Eventual prejuízo que outros co-credores possam ter sentido com essa inovação se dá na relação interna entre os credores. Também faz sentido, Marcelo, porque se um dos credores pode receber o todo e pode perdoar o todo, pode inovar o todo. E depois, o risco dessa inovação é entre os co-credores. Então, Bruna e Marcelo são credores de Simão. Bruna nova, Marcelo disse, foi prejudicado. O problema é entre Bruna e Marcelo. Simão, o devedor, para ele, prevalece a inovação, porque afinal, o credor que pode receber o todo, pode perdoar o todo e pode inovar o todo. Terceiro problema. Marcelo, guarda isso naquela lista de anotações que vão para o código comentado. Terceiro problema. A obrigação é indivisível. Bom, se a obrigação é indivisível e eu tenho mais de um credor, nós temos regras expressas no 272, que o credor pode perdoar a sua parte, restando aos demais credores cobrarem a parte deles, a parte não perdoada, descontando-se a cota perdoada. No caso, o parágrafo único traz a mesma regra para a inovação. Então, se os credores de obrigação indivisível podem, um deles pode perdoar, um deles pode inovar. E aí, a inovação vai atingir só a cota inovada. Não altera a situação dos demais. Mas se for uma inovação objetiva, por exemplo, evidentemente que os demais credores para cobrarem tem que, eu vou dizer, descontar a cota inovada. Porque, na verdade, é tão difícil dar um exemplo disso, mas eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Marcelo e Bruna são credores de um boi. E Simão é devedor de um boi. Marcelo diz assim, Simão, vamos novar, ao invés de você me dever o boi, você deve uma galinha. Vou dar um exemplo bem cural, bem campesino. E eu aceito a inovação. Bruna tem direito a meio boi, porque ela não era titular do boi por inteiro. Mas como Marcelo novou, e agora Simão deve para Marcelo uma galinha, Bruna não tem como exigir meio boi de Simão, e vai exigir meio boi em dinheiro. Portanto, a inovação não atingiu de maneira jurídica a Bruna, que continua credora de meio boi. Mas como na remissão, nós já tínhamos estudado isso, eu não vou voltar porque já está no caderno, Bruna não pode exigir de Simão um boi, já que Marcelo tinha perdoado, e agora Marcelo novou o meio boi por uma galinha, Bruna exige de Simão meio boi em dinheiro. Está claro até aqui, para eu passar para o último ponto, senhores e senhoras, tem alguma dúvida até aqui? Se tiverem, por favor, se manifestem, porque eu quero passar para o último ponto, que é a obrigação indivisível com pluralidade de devedores, não é isso, Marcelo? Falta agora? Exatamente. Alguma dúvida, senhores e senhoras? ninguém se manifestando, poucos se manifestando, muito poucos. Ok, obrigado Bruno, mais alguém? Professor, acho que é solidária. A Júlia lançou uma frase lacônica, com poucas palavras, com mais de um devedor não ficou muito clara. Então, Marcelo, explica a solidária com mais de um devedor, por favor. Não, Marcelo? Acho que o Marcelo... Vou deixar de ligar do microfone. Eu vou colocar no 3... Eu vou colocar o 365 no chat para... Desculpa, gente. O artigo 365 diz, operada a inovação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação, subsistem as preferências e garantias do crédito inovada. Os outros devedores solidários ficam por este fato exonerados. Então, qual o fato a gente está falando? Está falando do fato inovação. Se há inovação entre o credor e um dos devedores solidários, os outros estão exonerados. Acho que ficou claro isso, gente? E, portanto, e, portanto, só respondem, só respondem aquele que inovou. Para os demais, a obrigação está extinta. Esse é o 365 do Código Civil que o Marcelo leu e que, na verdade, é regra própria e, portanto, não deixa dúvida sobre a resposta correta. No caso do artigo 278, agora, parem de escrever um minutinho, por favor. Parem de escrever um minutinho, por favor. O artigo, o Cid, o artigo da pluralidade de credores de obrigação divisível só tem um artigo de obrigação divisível. É sempre o artigo 257. 257. É, porque o 258 é o primeiro de obrigações indivisíveis. Então, só tem um artigo e o que nós estamos explicando aqui, na verdade, é uma leitura desse dispositivo. Não vai estar escrito isso tudo no dispositivo. Agora, vamos tentar responder uma pergunta por vez, depois vocês lançam mais perguntas. O Gabriel pergunta, professor, posso tirar uma dúvida? No caso do artigo 278, a obrigação adicional a que ele se refere se aplica a essa inovação? Não, obrigação adicional quer dizer piorar a situação de um dos devedores. Piorar a situação dos devedores, tá certo? Não quer dizer extinguir a obrigação e criar uma nova. O 278 é um artigo que se aplica para uma obrigação que se mantém piorada e não para uma obrigação inovada porque aí é o 365, Gabriel. É outra regra. É outra regra. Portanto, o 278 não é para ser lido junto com o 365. Uma coisa é inovação, outra coisa é piorar a situação dos devedores solidários. Agora, vamos para a Vitória e depois vocês podem lançar mais perguntas. A Vitória diz, desaparece o direito de regresso? Vitória, explica melhor em qual delas você está imaginando que desaparece o direito de regresso. Porque se houver uma inovação, entre um dos devedores solidários, acho que ela está falando do 365, me parece, entre um dos devedores solidários e o credor ou os credores, não importa, mas vamos falar do credor, nesta hipótese, se a obrigação é inovada, extingue a obrigação antiga e aquele que assumiu responde perante o credor. A partir da inovação, a obrigação antiga está extinta. Se a obrigação antiga está extinta, não há regresso entre o devedor que inovou e os seus antigos co-devedores, porque a obrigação primitiva está extinta. Se a obrigação primitiva está extinta, Vitória, está extinta a relação interna, que era o regresso, da obrigação primitiva. E na nova obrigação não haverá regresso. Marcelo, põe mais essa da Vitória para a tabela. Agora, antes de eu ir para a obrigação indivisível com pluralidade de devedores, podem continuar lançando perguntas agora. Alguém mais não entendeu e quer lançar uma pergunta, por favor, aproveitem, que o tema é ultra complicado. Se fosse em aula, em classe, seria muito mais divertido, porque eu podia fazer várias hipóteses, mas nessas aulas virtuais, como digo sempre, o Marcelo gosta, é o que nós temos para hoje. Vamos lá, mais alguém quer perguntar sobre isso? Por favor. Por favor. Por favor. Por que faz sentido a noção de obrigação única na solidariedade do 264, André? André, não me complica, André. A obrigação não é única, André. A obrigação é plural. São várias obrigações presas por um feixe, André. É só isso. Obrigação indivisível com pluralidade de credores. Simão é devedor de Bruna e de Marcelo em um boi. Simão é perdoado perdoado na inovação por Marcelo. Marcelo tem direito a meio boi, Schuld, e pode exigir um boi por inteiro, Rafton. Se Marcelo perdoa Simão em meio boi, Bruna, que não perdoou Simão, pode cobrar meio boi, mas em dinheiro. Isso, Gabriela, eu expliquei na aula já faz um tempão. Inovação. Marcelo e Bruna são credores de um boi. Simão é devedor de um boi. Marcelo faz uma inovação e nessa inovação objetiva de Simão, você já não me deve mais meio boi. Agora, Simão, você me deve uma galinha. Marcelo pode cobrar de Simão apenas uma galinha, porque com a inovação extinguiu a obrigação do meio boi. mas Bruna, que não inovou, que não participou da inovação, continua credora de meio boi. Assim como no perdão, se fosse o caso de Marcelo ter perdoado Simão, Bruna continuaria credora de meio boi. Só que como o boi é indivisível e o boi não se exige por partes fracionadamente, Bruna exige de Simão meio boi em dinheiro. Gabriela, é exatamente igual o 272 da obrigação indivisível com o perdão. Gabriela, é exatamente idêntico. Marcelo no perdão não pode exigir meio boi do Simão. Marcelo na inovação não pode exigir meio boi do Simão. Marcelo pode exigir a galinha, já que fizemos uma inovação objetiva e Marcelo exige a galinha e Bruna exige meio boi em dinheiro. tudo claro até aqui meus amigos e minhas amigas. Esses temas são complexos, muito complexos. Fala, Mike. Marcelo, qual faltou? A pluralidade de devedores, né? Não, Bruna exige do Simão. Se eu falei errado, Mike, me corrigiu bem. Bruna exige do Simão meio boi em dinheiro. Claro, claro, não exige do Marcelo. Se eu falei que Bruna exige de Marcelo, eu estou retificando. Bruna, Marcelo exige de Simão uma galinha e Bruna exige de Simão meio boi em dinheiro. Se eu falei do Marcelo, eu falei errado. Marcelo é credor, Bruna não exige nada. De Marcelo, exige de Simão meio boi em dinheiro. Alguma dúvida até aqui, meninos e meninas? Por favor, anotem aí, porque eu preciso prosseguir a explicação. Agora, Marcelo, eu vou fazer um outro café pra mim, explica aí a última hipótese de novo com calma, que é aquela que não tem lei, da obrigação indivisível em que há mais de um devedor e que há inovação. Então, faz um exemplo, agora é o seguinte, Bruna e Marcelo devem a Simão o boi. Explica com calma pra eles, enquanto eu faço o meu café. Bom, só sobrou eu, já que o Simão e a Bruna foram tomar café. O que eu quis dizer aqui no começo é, nesse caso, apesar de também não haver anteriormente no produto da pluralidade de credores, só sobrou a ausência de lei pra pluralidade de devedores. Na pluralidade de devedores, a gente foi buscar o exemplo na doutrina. E aqui a gente quer dizer, há dois devedores de uma obrigação só. Então, Bruna e Marcelo devem pra Simão um cavalo. Se Bruna entra em contato com o Simão e diz, Simão, eu vou te pagar cem reais. E ele aceita, dá-se uma nova ação. Na nova ação efetuada entre Bruna e Simão, eu não posso sair prejudicada. Essa foi a leitura que Caio Mário e Orlando Gomes fizeram. Então, assim, pela impossibilidade da prestação parcial, eu não posso mais dar meio cavalo, a novação beneficia os demais devedores e os exonera. Então, eu deixo de dever qualquer coisa, uma vez que Simão e Bruna efetuaram um contrato novando a obrigação anterior. Tá, perfeito. ou seja, como o devedor de coisa indivisível, quando são dois, certo? Um nova, não dá pra exigir do outro devedor que não novou o que eu, Simão, o que eu, Marcelo, o que eu, Bruna, novei com o credor Simão. Então, no fundo, no fundo, nessa novação por um dos devedores de bem indivisível, de coisa indivisível, o outro estará exonerado. eu diria que faz parte, então, Marcelo, do risco da inovação. Antes, dois deviam o boi. Um dos devedores procura o credor e diz assim, agora eu não devo mais boi, vamos novar para o dever 100 reais. Não dá pra eu dever 100 reais e o outro dever é meio boi. Me parece que tá lógica a solução também de Orlando Gomes e de Caio Mário. Marcelo, depois dá uma guaribada naquela tabela que você me mandou e põe, literalmente, eu acho que você não fez isso, acho, tá? Porque eu olhei ontem, mas ontem foi um dia daqueles dias Hell here, o inferno na terra, eu chamo, tem dias na minha vida que são dias ire, que são dias de fúria. Então, então, o Guilherme tá lançando uma nota aqui, Marcelo, que eu fiquei pensando durante a explicação. Professor, não se poderia exigir do devedor que não louvou o equivalente em dinheiro nesse último caso? Eu vou pedir pro Marcelo ler um pouco o ponto de Miranda, mas, Guilherme, a minha resposta tende a seguir Orlando Gomes e Caio Mário e dizer que não por uma questão simples. É impossível eu imaginar, é impossível não, faltaria lógica eu imaginar que Simão é credor de um boi e Marcelo e Bruna devem o boi a Simão. E há um acordo, há um acordo de inovação e essa inovação só extingue, porque a prestação é indivisível, só extingue uma parte da obrigação. Me parece que tem razão Caio Mário e me parece que tem razão Orlando, mas você sabe, Guilherme, enquanto eu explicava, eu fiquei pensando exatamente nisso que você disse aí. Eu queria ver, Marcelo, se tem algum autor que admitiria porque o Schuld e o Raftung aí podem ser distintos, se é possível que Bruna e Simão devam a Marcelo o boi e eu aplique a mesma regra da galinha, tá bom? Eu queria que a gente estudasse isso melhor, tá bom? Mas o 262 é para pluralidade de credores e não de devedores, Alcides. Não, o 262 é para solidariedade, o 262, qual é que ele está invocando aí? Não, o 262 é para solidariedade, é para indivisibilidade, desculpe, com pluralidade de credores, não é de devedores. O que eu vou pedir para o Marcelo estudar, a partir do Guilherme, é se é possível ler de outra maneira que não a do Orlando e do Caio Mário, mas me parece que para um primeiro momento esse assunto está encerradíssimo, eu não prossigo mais debatendo, apenas, Guilherme, vamos ver para a semana que vem, se há alguém que imagine a aplicação do 262 às avessas para o caso de pluralidade de devedores ou se a doutrina segue mesmo o que pensam o Orlando e Caio Mário. Obrigado, Marcelo, excelente debate, excelente conversa, excelentes conclusões, e agora, senhores, são cinco para as oito, eu vou começar e terminar a dação em pagamento. Marcelo, fique esperto aí com os artigos de dação, que são 356 e seguintes do Código Civil. 356, deixa eu ver se é o 356 para não errar os artigos, 356 e seguintes do Código Civil, 356 até 359. a dação em pagamento ocorre, eu já falei mil vezes nessas nossas conversas e obrigações, quando o credor aceita receber prestação diversa da contratada. Quando o credor aceita receber prestação diversa da contratada. E, portanto, a dação em pagamento, em latim, escreve dácio insolutum. Dácio insolutum. A dação em pagamento é, literalmente, afastar a regra do artigo 313 do Código Civil. Marcelo, você lança o 356 na tela? Afastar a regra do artigo 313, pelo qual o credor de coisa certa não é obrigado a aceitar prestação ainda que mais valiosa. o credor não é, não de coisa certa, a coisa certa era o Código Antigo. O credor não é obrigado a aceitar a prestação diversa ainda que mais valiosa. Portanto, o artigo 356, ele trata de afastar por acordo a regra álho pro álho do 313. Agora, reparem que o código diz o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Ponto. Algumas notas, não tiro o artigo ainda, Marcelo, eu quero fazer aqui. Primeiro, reparem que, ao contrário do que dizia o código de 16, o código de 16 dizia coisa diversa que não dinheiro. E o código atual admite da ação em pagamento com dinheiro. O código antigo dizia coisa diversa que não dinheiro. Porque o código antigo entendia que se dinheiro houvesse não seria da ação, seria pagamento. O código atual não teve essa especificidade. Tira o artigo, Marcelo, que eu vou lançar uma pergunta para eles agora. Digam os senhores e as senhoras, melhor a redação do código Bevilacqua que dizia que dinheiro não seria forma de dação ou melhor a redação do código atual que, enfim, tirou o dinheiro do artigo e eu posso imaginar uma dação em pagamento em dinheiro. Melhor o código, só põe aí, 16 ou 02? Quem gostava mais do código antigo põe 16. Quem gosta mais da redação do atual põe 02. 02. Todos gostam mais do código atual? Ué, então me expliquem, se todos gostam mais do código atual, por que que o código atual está melhor e eu também gosto mais? Por que que está certo o código atual em deixar que a dação ocorra por dinheiro? Mas se houver dinheiro entregue, não é pagamento direto? Meus caros alunos e alunas que disseram que não, que está melhor a redação atual, expliquem por que que a redação atual é melhor e é verdade que ela é melhor. É, que silêncio. Só será pagamento direto se a prestação for de dinheiro. Exatamente. Se Simão deve a Mike mil e Simão paga a Mike mil, aí no redação é pagamento direto. Agora, se a prestação for de dar alguma coisa, por exemplo, Simão deve carro a Alessandro e Simão diz, Alessandro ao invés de carro aceita 10 mil reais e Alessandro aceita, aí a dação em pagamento com dinheiro, porque Simão não devia dinheiro e devia carro. É exatamente o que vocês disseram. O credor que ao invés de coisa aceitar receber dinheiro ocorre dação com pagamento em dinheiro. Tá? Perfeito. E a Melina traz mais uma nota que é a que eu ia fazer exatamente agora, Melina. Tem que tomar cuidado porque a dação pode ser para a prestação de fazer e não fazer, em que não haverá dinheiro. Simão dará um exemplo agora para vocês. Se Bruna deve fazer para Simão, olha Bruna, o que eu estou te cantando para você mandar aqui para casa, um bolo de chocolate coberto de brigadeiro, aquele bem de festa infantil. Até você pode pôr aquele chocolate granulado em cima. E Bruna, a devedora do bolo, combina com Simão, que ao invés de fazer o bolo, Bruna dará 50 reais, nós estamos diante de uma dação em obrigação de fazer. Porque a prestação original era dar e a prestação original vira a prestação original era um fazer, fazer o bolo de chocolate e a prestação original se transforma em um dar. Vamos dizer que por contrato, por contrato, eu tenho uma loja e nessa loja vamos dizer que eu venda pães de queijo. E eu só posso vender pães de queijo da casa do pão de queijo, que eu sou franqueado. Então eu tenho uma obrigação de não fazer. Não vender de outras marcas. Eu chego para o franqueador e digo posso vender pães de queijo também da forno de Minas aqui dentro da franquia Casa do Pão de Queijo? Ele diz pode desde que você me pague um dinheiro para descumprir, para descumprir não, para dação em pagamento de obrigação de não fazer. E daí eu posso sim trocar. Não vender pão de queijo por dinheiro. Então a Melina tem toda a razão. Para as obrigações de fazer e não fazer, a dação pode ser em dinheiro. Agora eu preciso parar aqui e explicar uma coisa para vocês. Eu achei chato que a Bruna, eu falei do bolo de chocolate, ela não teve nenhuma manifestação. Claro, professor, eu vou mandar o bolo ainda hoje. Bruna, estou esperando a sua manifestação, por favor. Professor, o problema é que se eu fizer bolo, eu vou acabar comendo também. Fala, Bruna. Não, Bruna, mas o problema de você engordar é seu, de eu engordar é meu. Então, eu acho que a gente precisa dividir essa obrigação em obrigação divisível, tá certo? Cada um engorda à sua maneira. Mas, Bruna, Bruna, você faz bolo de chocolate, comberto de brigadeiro? Você não faz nada, né? Eu acho que você não tem vocação para aquela parte culinária, né, Bruna? Ah, professor, a gente arrisca, mas eu não sou a melhor pessoa na cozinha, não. Então, acabando a quarentena, quando houver a pizza aqui na minha casa para os monitores, você vai ser encarregada pelo bolo de chocolate, tá bom? Aliás, deixa eu fazer uma nota rápida aqui. Esse eu faço. Mas aquele, para aluno, os alunos levam também o bolo na sala de aula, afinal, para comemorar o fim da quarentena, não é o professor que vai levar o bolo, né? É o bolo. Isso, você traz aquele bolo gostoso e eu providencio o vinho. Mas eu ia dizer para vocês que eu vi o Alexander aí e ontem várias pessoas me mandaram lá no Instagram o dia 4, aliás, não foi ontem, hoje é dia 6, o dia do Star Wars, May the Fourth Be With You e tal, eu adorei, muito obrigado a todos que me mandaram os memes e um, não sei qual de vocês me mandou até a voz do mestre Yoda falando professor Simão, eu achei o máximo aquilo. Mas meus amigos, foi o Lucas, obrigado Lucas, foi demais aquilo, aquilo foi muito divertido. mas eu queria dizer para vocês o seguinte, vamos fazer uma festa na São Francisco quando a pandemia acabar, vou falar para o Floriano isso, acho que a gente iria beber todas na São Francisco, lembrando os velhos tempos das minhas piruadas e das minhas festas quando eu era da comissão de formatura e eu organizava a festa do Equador, nós bebíamos todas dentro da faculdade, mas era outro tempo, né? Era outro tempo, Simão na piruada, isso já não dá mais. Bom, Vitão foi destituído, eu vou subir o lugar da piruada, vocês são fogo, mas então vamos voltar para a conversa aqui. Existe uma questão importante, se a dação em pagamento pode ocorrer numa prestação de fazer ou não fazer, eu preciso separar a dação em pagamento da novação objetiva. Então lancem no caderno aí, diferença de dação em pagamento para a novação objetiva. Esse é um dos poucos casos, meus amigos, que na teoria a gente constrói algo simples e coerente. Na prática, isso não é tão simples de se enxergar. Por que eu consigo distinguir novação objetiva de dação em pagamento? Simão, Simão, deve a Bruna, aliás, vou contar até um caso concreto, uma cliente há muitos anos atrás me devia dois mil reais em dinheiro. Ela se ofereceu para me dar um tapete em pagamento. Eu aceitei, eu não aceitei o tapete, fui burro, porque não recebi nem o tapete nem o dinheiro, devia ter aceito, mas enfim. Quando eu aceito o tapete, a obrigação que era uma se extingue, não por dinheiro, mas por tapete. Então a obrigação não mudou. Ou seja, eu não tive duas obrigações. Eu tenho uma única que se extingue com um objeto distinto do avançado. Agora, se eu digo você me deve dinheiro, vamos fazer uma novação para que você me deva tapete. Se eu fizer um acordo de extinguir a obrigação antiga criando uma nova, eu tenho novação e não dação em pagamento. Na dação em pagamento, a obrigação morre com uma prestação distinta da combinada. Mas a obrigação é única. Na inovação, a obrigação não é única. Eu mato uma obrigação antiga criando uma nova. Mas, Simão, vamos lá. Na prática, a pessoa chega e diz assim, Simão, eu te devo dinheiro, você aceita tapete? isso claramente é uma dação em pagamento. Agora, se eu construir uma obrigação nova para entregar esse tapete, o que é pouco provável na prática, aí eu teria uma novação. Então, reparem, senhores, que a diferença entre novação e dação em pagamento é novamente a existência de duas obrigações novação. Uma única obrigação que morre com um objeto distinto da ação em pagamento. Está fechado isso? Isso está claro para vocês? Está claro, meninos e meninas? Para vocês? Ok, sim, sim. Obrigado, meninos, obrigado, meninas. Temos simplesmente dois artigos que eu passo de maneira sucinta. Dação em pagamento. Agora, Marcelo, lança o 357 e o 358. Dação em pagamento cujo objeto é uma coisa material, é um bem material, seguirá as regras da compra e venda. Lê aí, Marcelo, 357 para eles. artigo 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Ou seja, a quem cabe a despesa na entrega da coisa dada em pagamento? Na compra e venda, cabe ao vendedor. A quem cabe o tributo na compra e venda? Cabe ao comprador. Então, vocês trocam onde tem vendedor pelo devedor e onde tem comprador pelo credor e aplicam as regras da compra e venda. Não tem nenhuma dificuldade. Qualquer dúvida sobre dação em pagamento, troquem as regras da compra e venda de vendedor para devedor e de comprador para credor. E daí tudo se resolve. E, Marcelo, também, se o bem for imaterial, for um crédito, certo? Havendo dação em pagamento por crédito. Simão deve mil reais a Bruna. E diz assim, Bruna, se aceita em pagamento o crédito que eu tenho para com o Marcelo, ela diz, aceito. Então, eu mato a obrigação por meio de uma dação em pagamento de um crédito. O que diz o artigo 358, Marcelo? Artigo 358. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em sessão. E, portanto, segue as regras da sessão. Pergunta de vocês, mas, Simão, você deve mil reais a Bruna? Devo? Ela aceita em pagamento da ação em pagamento o crédito de Marcelo? Sim, Marcelo não paga a Bruna, Simão. Dá o cano. Simão, responde. Nós já vimos na sessão de crédito que o sedente não responde. Portanto, onde tem sedente e sessionário, vai ter agora o sedente ao devedor e o sessionário é o credor. O sedente do crédito é o devedor e o sessionário o sedente do crédito é o devedor e o sessionário é o credor. Troquem essas palavras e apliquem as regras da sessão de crédito. O último artigo antes do nosso café é o artigo 359, que o Marcelo não vai pôr ainda na lousa. Eu tenho no Código Civil regras sobre a chamada evicção. Evicção. A evicção vem do latim ex vincere ou ex vincere, depende da pronúncia que os senhores querem adotar, que significa ser vencido. Aliás, um dos filmes mais bonitos que eu vi na minha vida, super triste, tem a ver com a Itália no tempo de Mussolini, é uma história de amor e de tragédia, chama vincere em italiano. Eu vi aqui na Reserva Cultural deve fazer uns 10 anos. Mas, de qualquer maneira, o que é a evicção, que é um tema que nós trabalhamos no semestre que vem na teoria geral dos contratos. Se eu, eu vou falar de venda aqui, só para vocês entenderem na evicção, se eu vendo a Bruna um carro roubado, não é meu. Eu transmiti direitos que eu não poderia transmitir. E o real proprietário, que é o Marcelo, descobre que a Bruna está com o carro dele, entra com uma ação e toma o carro da Bruna. Eu vendi um carro roubado. Marcelo é dono do carro. Marcelo tira o carro da Bruna. pelas regras da evicção, Bruna, que comprou o carro de Simão, pode exigir de Simão o valor do carro e outros que tais que não vêm ao caso agora, que são próprios da evicção. Mas, Bruna comprou um carro que Simão não podia ter vendido porque era de Marcelo. O Marcelo, que é o real proprietário, é chamado Evictor, Evictor e a Bruna que vai perder é a Evicta e o Simão que transferiu o carro roubado é o alienante. Muito bem. Nesse momento, vamos imaginar uma dação em pagamento. Na sala de aula, normalmente, quando eu estou na faculdade, eu pego um objeto que não é meu para dar em pagamento. Até eu tinha uns DVDs aqui que eu tinha pego emprestado da Cecília, essa minha amiga. Ah, eu tenho aqui. Essa aqui é a minha nova paixão pandêmica que eu tenho aqui uns DVDs que me foram emprestados pelo professor André Fígaro. São esses daqui, do Doctor Who. Eu já estou vendo, eu vou começar a ver a quinta temporada, a quarta, que era com o Talent, que eu amo, o Talent acabou. Agora começa com o Matt Smith. Então, eu chego para a Bruna e digo assim, Bruna, eu te devo 20 reais. Ela diz assim, sim, você me deve 20 reais. Bruna, ao invés de eu te pagar 20 reais, você aceita em pagamento os DVDs do Doctor Who? A Bruna diz, aceito, e eu pago. Só que esses DVDs não são meus. Esses DVDs são do Fígaro. E na hora que ela chegar na casa dela, ela abre a caixa e está escrito, estes DVDs pertencem a André Fígaro. Então, nem vamos falar assim, mas a Bruna estava de boa fé, ela não sabia. Tirem isso da cabeça. Nesse momento, o Fígaro fala, cadê meus DVDs? Eu falo, dei para a Bruna. Ele vai e entra com uma ação que se chama reivindicatória e pega os DVDs. O Alonzi, é, exatamente. O Alonzi e o Molotobene, né? Então, ele entra com a ação contra a Bruna e toma os DVDs de volta. Simão deu em pagamento DVDs que não eram de Simão. E o real proprietário, André Fígaro, tomou os DVDs de Bruna. Evidentemente que Bruna tem um problema. ela aceitou em pagamento algo que não era de Simão. A dúvida do sistema é muito simples. Nesse caso, Simão diz, Ema, 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 Bruna, você fica com o seu problema ou o código dá o direito a Bruna que perdeu o bem dado em pagamento, que perdeu o DVD do Dr. Who, quinta temporada dado em pagamento e pode cobrar de novo de Simão. O Marcelo vai pôr para vocês e eu vou ler para vocês o 359 do Código Civil. se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. Ou seja, ou seja, se, eventualmente, Simão entregou DVDs que não lhe pertenciam e Bruna perdeu os DVDs para o real proprietário, que é o evictor, Bruna pode cobrar de Simão a dívida. Qual dívida? Ora, a dívida originária, afinal, a quitação por meio de objeto distinto do contratado não produziu efeitos. Só para deixar bem claro para vocês, se fosse inovação, Bruna exigiria de Simão DVDs do Dr. Who quinta temporada. Como não foi inovação, foi da ação em pagamento, pergunto e lancem aí para poder fazer o intervalo. O que que Bruna exige de Simão? Os 20 reais devidos ou os DVDs que Simão deu e que eram de Fígaro? 20 reais, diz o Alessandro, 20, 20, 20. Por que não houve inovação? Se inovação houvesse, eu exigiria, Bruna exigiria de Simão DVDs do Dr. Who. A quitação é tida por ineficaz. E se a quitação é ineficaz, o devedor Simão prossegue devedor em 20 reais. Perceberam como agora fica ainda mais clara a diferença entre inovação e da ação em pagamento? Porque se Simão tivesse feito com Bruna uma nova ação em que ele não deve mais 20 reais, mas deve DVDs do Dr. Who e Fígaro tomasse os DVDs por questão dele, Simão deveria a Bruna DVDs, porque inovação houve. Não é o caso da dação em pagamento. Não é o caso da dação em pagamento. Meus queridos amigos e amigas, alguma dúvida sobre a dação em pagamento? se dúvidas não há, se dúvidas não há, vamos fazer um intervalo para o terceiro café matinal do professor Simão. E os senhores tomem uma água, um café, e eu volto em cinco minutos para trabalhar a modalidade que eu mais me divirto e que tem, na minha opinião, o artigo mais lindo do Código Civil, que é a confusão. A confusão está nos artigos Boa pergunta, né? Onde é que está a confusão? 381, 384. 381, obrigado Marcelo, a 384 do Código Civil. E o 384 é o artigo mais lindo da confusão. Beatriz, o que você não entendeu da sessão? Que se o pagamento, a dação, se der por sessão por crédito, valem as regras da sessão, em que o devedor é considerado sedente e o credor é considerado sessionário. Se aplica todas as regras da sessão de crédito. O devedor que deu o crédito é o sedente e o credor que recebeu o crédito é o sessionário. E você aplica as regras da sessão de crédito. Intervalo de 10 minutos e voltamos para continuar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto